Entre no quarto, feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos, sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória de Deus Meu nome é Rayane Lima da Silva Paulinho, sou da cidade de Montadas, Paraíba Eu sou a mãe de Raniê Em janeiro desse ano, levamos ele ao médico Porque percebemos que ele não estava crescendo Ele tem 11 anos, porém, ele tem a idade óssea de uma criança de 7 anos Daí foi pedido uma ressonância, no qual descobrimos que ele tem um tumor cerebral, crânio e faringioma Foi um banho de água fria, né? A gente não esperava até abril, que foi quando saiu o resultado da ressonância A gente pensava que ele era perfeito, tinha essa questão do crescimento Mas achava que era coisa simples Então, quando descobriu o tumor, descobriu que era algo que tinha que ser operado com urgência Que não tinha como ser aqui na Paraíba, tinha que ser em Recife A gente não conhecia nada, não conhecia ninguém Até mesmo contar para ele que ele ficava Mamãe, eu tenho alguma coisa séria Eu tenho algum problema sério e a Sarah não quer me contar Que a princípio eu não contei para ele A gente estava dormindo, o Júnior se acordou como se ele estivesse engasgado Quando eu olhei, era triste com você Ele estava lá durinho, com os olhos fixados Eu falando ele sem responder, com a boca salivando Tudo, né? É Foi um torvilhão na hora Sem poder fazer nada Eu não tenho o que fazer, né? Aqui eu tenho o vídeo normal da bicicleta Joga bola Subinha Não posso, não posso, não posso estar nem com isso Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que curte de mim Eita Que presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perco dinheiro e perco amigos Só não quero perder Tua presença Jesus A saúde dele Toda noite a gente Nós quatro A gente faz o círculo de oração E ele Quando termina ele sempre pede Muita saúde É o que ele pede toda noite Saúde Eu quero ter muita saúde Ajudar todos os médicos Que me ajudam também Eu posso perder a Tua presença Pai Vem nos irão dar com a Tua presença Oh, meu Deus Ave, Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença Tua presença